Toda vez que eu te vejo Beijar nessa tua boca linda E em um suspiro só sentir seu cheiro O meu desejo é de te saciar e te amar por inteiro Aqueles olhos escuros, a cinturinha de viol Na primeira vez que vi, fiquei alucinado Aquele sujeito doce de imeninar sapeca Preciso te dizer de uma vez que estou apaixonado Vou te fazer um convite, não pode recusar Passo na tua casa às oito para te buscar Menina, quero te tratar como você merece É nesse sábado, por favor, não esquece Vou preparar um jantar romântico só pra te amar A luz de velas, duas taças de vinho para acompanhar Deixa rolar um som baixinho pra animar o ambiente Deixa comigo, vai ser a noite da gente Aqueles olhos escuros, a cinturinha de viol Na primeira vez que vi, fiquei alucinado Aquele sujeito doce de imeninar sapeca Preciso te dizer de uma vez que estou apaixonado Vou te fazer um convite, não pode recusar Passo na tua casa às oito para te buscar Menina, quero te tratar como você merece É nesse sábado, por favor, não esquece Vou preparar um jantar romântico só pra te amar A luz de velas, duas taças de vinho para acompanhar Deixa rolar um som baixinho pra animar o ambiente Deixa comigo, vai ser a noite da gente Deixa comigo, vai ser a noite da gente Deixa comigo, vai ser a noite